1933, mulheres treinando boxe em Los Angeles. 1967, Catherine e Switzer, a primeira mulher a correr a maratona de Boston, mesmo impedida pelos organizadores. Década de 70, pioneiras do futebol feminino espanhol. 1976, Ellen O'Neill, uma das primeiras skatistas profissionais. Eu sou Ednal Valoriano, conhecido como pretinha, dirante o atletismo, sofri preconceito e muito, de todas as modalidades, tanto no masculino, que acha que correr é só para homem, não para mulher. E no feminino, o preconceito entre nós é como? É porque de ser negra, ser nordestina e também está vindo a roça. Então, eles não aceitam, muita gente lá fora não aceita perder, principalmente para uma negra e nem para uma nordestina. Eu tenho orgulho de ser mulher, principalmente de ter a única mulher lá de casa, filha de 11 irmãos, somos 11 irmãos, só eu que entrei no esporte. Tenho muita alegria de ser mulher, de ter conquistado o meu espaço. Até hoje, tenho vindo cada vez mais, conquistando. E quero que todas as mulheres lutem pelos seus direitos e batalhem. Nunca baixe a cabeça para ninguém, né? Peço a Deus que tudo dá certo. Peço a Deus que tudo dá certo.